Agora tem música, meu amigo! E é música de qualidade! Vem pra cá! O Washington Resende! É o sucesso do Brasil! Brasil! É o crema do jacaré! Não deixe que o ciúme estrague esse nosso momento Nós dois esperamos, por isso já faz tanto tempo E a hora não é de lembrar Dos erros do nosso passado Mas sim de beijar, de se amar e sonhar acordado Aqui escondidos viramos a página triste De novo sentimos o amor que entre nós ainda existe Agora que estamos aqui não importa o futuro Eu quero viver com você, o amor mais lindo do mundo Meu coração Te pede aqui comigo Chega de solidão Sozinho não faz sentido Deixe eu te amar Você tem mil motivos Quero acordar Na paz do teu sorriso Música Música Aqui escondidos viramos a página triste De novo sentimos o amor que entre nós ainda existe Agora que estamos aqui não importa o futuro Eu quero viver com você o amor mais lindo do mundo Meu coração te pede aqui comigo Chega de solidão, sozinho não faz sentido Deixa eu te amar, não tem nenhum motivo Quero acordar na paz do teu sorriso Meu coração te pede aqui comigo Chega de solidão, sozinho não faz sentido Deixa eu te amar, não tem nenhum motivo Quero acordar na paz do teu sorriso Quero acordar na paz do teu sorriso Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar equiletar na paz do teu sorriso